Ação Social Glória Boa noite a todos e a todas Sejam bem-vindos nessa festividade que aqui estamos Encerrando o ano de 2017 Com os alunos e seus familiares do programa Do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vindos A todos sabem que não existe mais PET Não existe mais ProJob Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vindos Então agradeço a todos Principalmente aos alunos que aqui estão Este ano que se passou pela sua participação Por estar aqui junto conosco durante todo o ano de 2017 Eu gostaria também de agradecer Toda a equipe da assistência social A equipe técnica do Cras A coordenação do Cras E todos os monitores que aqui tiveram presente durante um ano Muito obrigada a todos vocês Agradeço também A equipe que está aí trabalhando Para que este evento Seja um acordo de qualidade Também agradeço a você também Pela sua presença O nosso vice-prefeito Que está aqui mais uma vez Nos prestigiando com a sua presença Agradeço ao secretário de obra O Valdeci Que nunca mediu esforços durante o ano de 2017 Em nos ajudar sempre que precisamos dele Ele sempre esteve disposto Agradeço também a presença do secretário de saúde Que aqui está Muito obrigada a todos Vamos participar desse fechamento de 2007 Com muita animação Gostaria de chamar aqui o professor Romei Com a equipe de Taekwondo Obrigada 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 Obrigada